O Natal se transformou numa festa que mistura tradições de muitas origens com um consumismo desenfreado, que apesar do comércio eletrônico, continua mobilizando as cidades. As luzes, as árvores, as compras, as feiras, o jantar da empresa, talvez não nos deixam ver o principal. O Natal é uma festa religiosa em que nós cristãos celebramos o nascimento de Jesus. Segunda-feira próxima será Natal. Precisamos viver esta semana como uma vigília de fé. Viver a fé como uma vigília, conscientes de que a vigília, a espera, é uma forma que constitui e é constante da vida do discípulo. Estar em vigília não para se preparar para o Natal. Ficamos até enjoados por essa preparação. Entendo que pode ser importante para as crianças, mas o movimento comercial, ensejado pelo evento, o consumo desenfreado, o desperdício, são como uma indigestão. Enquanto o planeta está sofrendo, continuamos a iluminar as ruas como se nada estivesse acontecendo. Como se o importante fosse alegrar as nossas cidades por algumas semanas. Nós não as alegraríamos mais garantindo que ninguém tivesse que dormir ao relento, ao frio. Vamos celebrar o nascimento de Jesus pobre entre os pobres. E para homenagem, o que fazemos, fazemos sacrifícios ao ídolo. É o Deus dinheiro que controla nossas ações, que toma posse das ruas e das vitrines e esconde os pobres dos nossos olhares e das nossas preocupações. Fazer a vigília é viver a fé, ser discípulo, acreditar de fato, não significa saber coisas sobre Deus. Acreditar não é assumir um conjunto de valores ou saberes. Pelo contrário, acreditar é aceitar viver com as mãos vazias, estendê-las como mendigos, para receber, para esperar de Deus. Nós não sabemos nada sobre ele, ou tampouco, apenas o mínimo para não o confundir com o ídolo. Apenas o mínimo para não o encerrar em uma definição, mesmo que seja a nossa do catecismo. Como poderia o Deus grande, infinito, ser definido? Ao tornar-se a religião de toda a sociedade, o Evangelho, podemos dizer que em parte foi traído. Não porque todos acreditam nele, mas porque se deixou de acreditar nele. Do Evangelho tirou-se proveito, tirou-se vantagem para sacralizar um tipo de sociedade. Cristãos somos sim, é claro, mas crentes. E às vezes sentimos-nos com saudade daqueles tempos, desesperados diante de um mundo que já não é mais cristão. Vejam que o Evangelho nunca foi a religião de toda a sociedade. Sempre existiram judeus e quase sempre muçulmanos. O cristianismo sempre foi um sonho a posteriori, um pesadelo, porque é pela força e pela exclusão que nos livramos dos não cristãos. Mas ainda, uma sociedade não pode ser cristã ou não cristã. Uma sociedade não pode ser convertida, não pode mudar de vida, ser discípula. Seus membros diretamente têm o dever de promover as instituições certas. Serão instituições em consonância com o Evangelho. E isso é evidentemente preferível ao ódio. A discriminação e a violência do poder. Mas mesmo com uma esmagadora maioria de cristãos, nós nunca realmente conseguimos isso. O Evangelho nos advertiu. Estaremos divididos até em nossas famílias por causa do nome de Jesus. A tal ponto que até mesmo os nossos parentes mais próximos poderão nos perseguir. E nós, que estamos agora desorientados, às vezes até perdidos, porque não conseguimos transmitir a fé aos nossos filhos. Às vezes procuramos até a causa, os responsáveis disso, as explicações que possam nos dizer por que as pessoas ficam tão indiferentes diante do anúncio do Evangelho. E se procuram tantas respostas. Mas nos questionamos bem pouco sobre o nosso modo de viver a fé. Já se falava no Evangelho de famílias divididas. Se as famílias não são unanimemente cristais, como poderia sê-lo a sociedade? E de onde surge este problema? Nós fizemos da fé um sistema, às vezes de pensamento, um sistema social e político, até um código moral de valores. Em vez disso, é preciso esta atitude da vigília. A fé não é o que possuímos, mas o que precisamos esperar. Fé é esperar e não ver, não possuir. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se nós esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos de São Paulo, na Carta aos Romanos. O que se vê, o que se possui, como esperá-lo ainda? Como acreditar ainda nele? E o que nós esperamos na fé? O que esperamos nestes dias? Quem nos fará ver a felicidade? Pergunta o salmista. Livrai-nos do mal, responde a nossa oração. Claro, que se temos tudo o que é preciso para sermos felizes, se o mal não nos atinge, não temos nada a esperar. Mas por maior que seja a nossa alegria, será que é alegria completa? Por mais cegos que estejamos diante da miséria dos outros, ou resignados ante o mal, nós realmente temos que aceitá-lo? Não se trata de nos flagelarmos para que chegue o bem no final? Trata-se, ao contrário, de não arrefecer o nosso desejo de uma vida boa. Trata-se de sempre querer mais, de nunca nos resignarmos diante dos obstáculos para a felicidade e a vida. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa de Jesus aos apóstolos durante a última ceia. Sem essa felicidade, a vida não é digna. Acreditar é uma vigília para que sempre haja mais vida. É a recusa de tudo o que não é suficientemente bom para nós. Os nossos valores são muito pequenos. Acreditar é ter esperança pela vida, é estar em vigília pela vida. Quem vai vigiar para manter aberta a esperança de uma vida divinamente humana, humanamente divina? E a vida é divinamente humana e humanamente divina só quando reconhecemos que somos parte de uma relação de amor que tem sua origem em Deus. Quando respondemos a uma pergunta amorosa para saber se eu amo e sou amado. Desta forma, até o motor do conhecimento é o amor. Então, é irracional partir de um ponto de vista diferente do amor quando a vida cotidiana nos mostra que só o amor é essencial para os seres humanos. O amor é a fonte e o horizonte último da condição humana. E disso vem as perguntas Deus nos ama é amável temos acesso a Ele Ele nos salva da morte. O cristianismo é a revelação desta relação. A relação de um Deus que diz Vós sois meus e eu sou vosso. Que o Natal seja momento de graça para descobrir ou redescobrir essa relação de amor. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.